E aí pessoal, tudo bem? Quem fala não é o Edu? Não, 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 pera, 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 pera. Vou chamar o meu parceiro, galera, ele vai fazer a apresentação séria pra vocês. Gamer Black, chega aí! E aí? Aqui é o Gamer Black, e o vídeo da primeira meia hora que eu vou mostrar pra vocês é o vídeo de notícias. Não dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto, que eu tô ligado, tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Dá uma lavada na mão, prepara um sanduíche, uma coisa light pra não engordar, um suco de beterraba batido com tomate com xícara de unicórnio, já tá bom demais. Bom, galera, brincadeira, brincadeira, chega aí meu parceiro, chega aí Gamer Black. Galera, isso aí foi só uma brincadeira que a gente fez aí, uma homenagem pros grandes youtubers aí, que inspiraram a gente fazer o canal, né? Um abraço aí pro Edu, zangado, um abraço pro David Jones também, vagabundo é foda, tá ligado, vagabundo é foda. O rosto de rir com os vídeos dele. E é isso aí, galera, a gente... Hoje é a abertura do nosso vídeo, né, da Red Black News, como a gente já tinha anunciado, eu coloquei no Twitter ontem. E é isso aí, a gente vai trazer bastante notícia aí da Gamescom, vamos falar do PS4, Xbox One, e vamos lá, vamos começar? Um abraço pra todo mundo. A gente quis, galera, colocar essas aberturas aí dos nossos inspiradores no nosso primeiro vídeo de notícias do canal. Então, confiram aí, agora toda semana vai ter um vídeo de notícia pra vocês. E é isso aí, valeu, galera! Ah, e outra coisa, meu parceiro por enquanto tá sem a máxima, porque a máscara dele não chegou. Então ele colocou essa máscara meio de... De traficante! De pá, 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 pá. Mas é isso aí, né, a gente tem que improvisar, não tem jeito. E galera, é isso aí, vamos começar, bora pro vídeo. É isso aí, vamos lá. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá, notícia da Gamescom. Eu estive acompanhando, meu parceiro também acompanhou, tem muita novidade boa. E vamos começar com o PS4, vamos lá. Gamescom PS4, vamos lá. Galera, vendas do PS4. Durante a conferência da Sony na Gamescom, foi revelado que o PS4 vendeu mais de 10 milhões de unidades em todo o mundo. É console bagarai. É muito videogame. Este número se refere às unidades que chegaram até o consumidor, e não às que foram enviadas pra loja. Então, o que acontece? Na verdade, se você for fazer a conta exata mesmo, a gente nunca vai saber porque... Ou sim, sei lá. Porque imagina quantas lojas não compraram o console pra estar vendendo, fora os consumidores finais que passam de 10 milhões. Então, é muito videogame, é muito console. Bom, galera, agora eu vou falar um pouco sobre o PS TV e o PS Now. A SC revelou hoje, durante sua conferência na Gamescom, que o PS TV será lançado na Europa no dia 14 de novembro. Por 99 euros, podem adquirir essa peça. Nenhuma peça, a gente chegou inclusive a ver algumas imagens aí. A gente vai até colocar depois no Facebook imagens da peça pra vocês verem. E vamos colocar também, galera, um vídeo na descrição do link sobre o PS TV e o PS Now, tá? Pra vocês conferirem aí. Isso aí. Esse equipamento já vai vir com três jogos digitais, que ainda não foi revelado ainda, poderia ser revelado, porque eu tô muito curioso pra saber. No dia anteriormente mencionado, ia ceder uma nova forma de jogar. É novidade, né? Novidade, coisa boa aí. Eles partilharam também um trailer pra promover o produto. Que vai estar na descrição do vídeo. Isso aí. O PS Now vai chegar à Europa em 2015, então, novidade aí pro ano que vem também. Sem grandes detalhes adicionais ou informações, quanto a países escolhidos e lançamentos específicos, ficamos sabendo que o próximo ano o serviço será lançado no Reino Unido. Isso aí, vamos lá. Vamos à próxima notícia. Ah, tá. É isso aí, galera. Vai ter também uma atualização para o PS4. Muito importante essa notícia, galera. Isso é legal, hein? Isso é legal. A Sony anunciou que o PlayStation 4 receberá, em breve, uma atualização de versão 2.0 do Firmware. Uma das possibilidades será hospedar vídeos diretamente do YouTube. Galera, só uma coisinha te interromper. Em relação àquela mudança de interface, que o pessoal tava todo curioso, o David Jones fez um vídeo falando sobre isso e tal, é o seguinte, galera. Ainda não tem nada confirmado, tá? Não foi confirmado que eles vão mudar a interface. Essa atualização é pra outra coisa. É mais pra compartilhamento, pra poder jogar online, essas coisas. Então, a da interface não foi confirmada. Bora pra notícia. Isso aí. Bom, galera, eu achei legal, né? Eu ouvi isso daqui muito de uma forma positiva, porque eu já usei o Share Factory, inclusive eu fiz um vídeo de UFC testando o Share Factory, apesar do áudio ter ficado baixo. Porém, você faz tudo bonitinho, renderiza, inclusive, no Xbox também você faz isso. Só que você não tem a oportunidade de estar upando direto no YouTube. Só no Twitch, no Stream e algumas outras lá no Face, essas coisas. Então, abrindo essa oportunidade de você upar direto no YouTube, pô, é bacana, que de repente você pode fazer gameplay, se você tem o seu console e quer fazer uma gameplay mais básica pra mostrar pra galera, pros amigos, você já faz direto no console e já posta no YouTube, né? É legal pra caramba. Mas a grande novidade mesmo que eles falam vai ser o Share Play. Usuários que forem assinantes do plano PS Plus, né? Eu sou assinante, por exemplo, poderão jogar com outros amigos online, numa forma de passar o controle para o outro. Não foi explicado ainda detalhes sobre essa característica, né? Foi dito que isso é válido para qualquer jogo do PlayStation 4. O que você achou disso aí? Isso aí, cara, eu achei show de bola. Já pensou, você tá na sua casa, eu tô na minha casa, eu tenho o PS4, mas não tenho o jogo e você tem. Aí você manda um WhatsApp, me liga, fala, ô, Gamerad, vamos dar uma jogadinha aí no UFC e tal? Só você conectar, liga seu PS4 aí, eu vou logar na minha conta aqui, adiciono você e a gente joga junto aí, ó, que beleza. Maravilha. E aí, né, eles falam aqui, né? Esse sistema vai além, né? Não vai ser preciso baixar ou ter o jogo. Basta que seu amigo tenha e participe da sessão, né? Olha que beleza, galera. Você vai ter que ter um jogo. Mas, pô, legal, cara. É bacana pra caramba, né? Isso acaba intrusionando. Eu acho que isso foi uma jogada de marketing também da Sony pra poder trazer mais vendas pro console, apesar de ter vendido bastante, como foi mencionado. Cara, eu tenho que dizer que, assim, essa Gamescom me surpreendeu muito. Tem até gente falando que essa Gamescom, ela tá sendo melhor que a da Microsoft. Assim, galera, realmente a Sony trouxe bastante novidades, tá? Trouxe bastante lançamentos também. Acho que as duas foram legais, mas a Sony teve umas coisas revolucionárias aí. tava precisando, a Sony não tinha mudado. Faz tempo que não muda uma coisa, assim. Começou pelo mudamento... Começou mudando o console, né? Já fez um console diferente do que era o PS3, tal. Então, assim, revolucionou por aí. E agora tá trazendo muita coisa que o pessoal vai gostar, né? Vai, com certeza, virar mais fã da Sony do que já é. É isso aí. Bom, vamos continuar. Bom, galera, o próximo tópico é o Project Murphous. Esse também é legal. Tabarai também. Quem já ouviu aí na internet, tem muita gente fazendo gameplay do Oculus Rift, que, inclusive, é pra Xbox e PC. O Project Murphous, na verdade, é a mesma coisa, né? É só que dá Sony, né? Vou ler um pouquinho pra vocês aqui, pra vocês entenderem. A realidade virtual e o Project Murphous são alguns dos conceitos que vamos aprender ao longo dos próximos tempos. E na Gamescom não foi diferente, né? Mas aqui a SC procurou mostrar como os óculos podem surpreender os jogadores e gravou suas reações quando estes experimentaram o produto. Na Gamescom, galera, só pra vocês saberem, fizeram um vídeo com as pessoas mostrando, né? Colocando óculos e mostrando como é que é o funcionamento do óculos. Então é o seguinte, nós vamos colocar na descrição do vídeo também o vídeo das pessoas com óculos, como é que foi e tal, tudo pra vocês conferirem aí da Gamescom. É isso aí. E agora vamos começar a falar dos jogos. Já pegando um pouco do gancho do que a gente falou desse Project Murphous, eu vou falar de um jogo que, inclusive, eu baixei ontem, a Sony colocou ele como promoção, a versão beta. É um jogo chamado PT. Não é partido dos trabalhadores, é PT. Puta! Tá assustador. Tá assustador pra garai, galera. Recebeu uma demo ontem, né? Eles estão falando que é um novo Silent Hill. Ele foi produzido pelo Hideo Kojima e Guilhermo Del Toro. Olha os nomes dos caras, né? É foda. É vagabundo. É foda. É vagabundo. Bom, galera, eu já vou avisar, eu joguei o jogo ontem, joguei com o headset. Eu mandei umas 10 mensagens pro meu parceiro ontem. Eu recomendo, se você tiver problema cardíaco, não joga. Não joga, porque o negócio é tenso. É foda, é tenso. Tirem as crianças da sala. Quem jogou Outlast? Eu joguei Outlast. Eu joguei Outlast. Ele também jogou, e eu vou dizer, hein? É bom. Mas é teste pra cardíaco. É teste pra cardíaco. Esse daqui... Olha... Não, é... Eu vou dizer, galera, ele me mandou as mensagens, eu fiquei com medo das mensagens, tá? Eu não tava jogando, eu tava em casa, ele jogando na casa dele, e só das mensagens que ele tava me mandando já me deu medo. Imagina o jogo. Não, aí o que que eu fiz, né? O que que eu fiz? Eu peguei e falei, não, eu vou ver se é o que tô cagão mesmo ou eu vou chamar minha mãe pra jogar. Puta, o cara é foda, né? Chama a mãe, né? E beleza, eu chaguei minha mãe porque minha mãe sempre gostou de jogo de terror, de filme. Inclusive, quando eu era bem mais novo, meu, na época de Hora do Pesadelo, filme do Jason e por aí vai, minha mãe, eu assistia pra minha mãe, minha mãe sempre gostou de filme de terror. Então eu falei, vamos ver se o negócio é tenso mesmo. e eu chaguei minha mãe pra testar o jogo. Só que como eu tava usando aquele óculos, né, o óculos, perdão, o fone, o headset, ele tem aquele monte de coisa, tem sussurrado, tem uma porrada de bagulho. Meu, parece que você tá dentro do jogo. Se eu tivesse o óculos, eu acho que eu tinha tido um treco. Tinha morrido, de fato, teria morrido. Mas beleza. Meu, a experiência foi igual com a minha mãe. Aí um pouco depois, meu irmão chegou, o GamerArt, eu falei, ô, dá uma jogadinha desse jogo pra você ver, o que você acha. Aí ele colocou, colocou o headset, começou a jogar, ele pegou e falou, é, você sabia, né, que o jogo vai dar susto. Eu falei, não, eu não sabia. Não, então, resumindo, é muito bom, é muito assustador e vale a pena. Então, se você quiser, já aproveita pra baixar ele. Agora, galera, olha bem aqui pra mim. O cara chama a mãe pra jogar o jogo de terror que o cara não tá aguentando. Pensa comigo, não é pro cara fazer a mãe morrer de infarto e pegar a tolerância? Não, fala sério, não tem como, né? O negócio é tenso, galera, o negócio é tenso. Se ainda tivesse uma herança pra pegar, tá bom, né? Mas é bom mesmo, cara. É brincadeira aí. É isso aí. Vamos continuar. Os jogos aí, como a gente começou a falar, o Famous First Light, esse foi um jogo exclusivo para a PS4, produzido pela SCAA, tem data de lançamento prevista para o dia 26 de 8 de 2014. É isso aí, agosto ainda, hein? É isso aí, tá bem próximo, né? Um outro que isso eu tô esperando muito também, o Infamous eu tô esperando também, mas isso eu tô esperando mais ainda, é o The Order 1886, produzido pela Radiant Dawn, exclusivo também do PS4, e tem data prevista aí pro dia 20 do 2 de 2015, esse é só o ano que vem. Pra você que curte FPS de época, galera, ele é FPS, se eu não me engano, ele também é terceira pessoa, dá pra você interagir, dá uma de sniper, então é um jogo que vale a pena, você que tem o PS4 aí, um exclusivo que não pode ficar de fora, galera, confira esse jogo. É isso aí. Outro também que foi anunciado na Gamescom foi o LittleBigPlanet 3, é um joguinho bacana, é bacana, é legal pra você se divertir, quem conhece o LittleBigPlanet, a gente ainda não trouxe nada, mas a gente pretende trazer, foi produzido pela SCA América, um exclusivo também, lançado para PS3 e PS4, tem data prevista pro dia 19 de 9 de 2014, bora pro próximo. tem também Blood Burn, produzido pela Sony, esse foi direto pela Sony exclusivo, de PS4, tem data prevista pra 2015, mas eles não falam aqui, um dia específico. O outro também foi muito mencionado, inclusive, muita gente já baixou a beta, nós fizemos o gameplay, fizemos a gameplay, confira ele, tá aí, foi produzido pela Activision, Blizzard, vai ser lançado para PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, tem data prevista para 9 de 9 de 2014, esse também é um jogo que eu estou esperando bastante, vale muito a pena galera, assim como o próximo, Fire Cry 4, quem jogou Fire Cry sabe, um jogo muito bom, produzido pela Ubisoft, esse vai ser lançado, esse aqui é lançado para quase tudo também, PC, PS3, PS4, 360, Xbox One, e tem data prevista para o dia 18 de 11. Tivemos também galera, Shadow of Murder, produzido pela Monolite Soft, e será lançado para PC também, PS3, PS4, 360, Xbox One, no dia 7 do 10 de 2014. Tivemos Metal Gear Solid V, muito bom, joguei Metal Gear, meu irmão, parceiro GamerLite, é fã, ele jogou todos os games de Metal Gear, sabe né, um jogo muito bom, Produzido pela Kojima Productions Será lançado para PS3, PS4, 360, Xbox One Mas ainda não foi divulgado a data de lançamento dele Também estou esperando também Um outro aí também que vem para competir com os jogos de carro Claro que ainda não acredito que vá bater Forza, Grid Mas assim, pelo menos a pouco da gameplay que pudemos acompanhar na Gamescom é bom É o Drive Club Produzido pela Evolution Studios Produzido exclusivo de PS4 E tem data de lançamento prevista para 7 do 10 E é isso aí galera Alguns outros jogos que falaram também Tem o The Two More Children O The Vanish não é o poder O2 É o Walk of the Carter Então o The Vanish não vão achando que é produto de limpeza É o jogo mesmo Tivemos o Volume O Hollow Point Hellblade Rhyme DayZ Until Dawn É assim que fala né Until Dawn Não, você nem corriga se estiver falando errado em inglês É uma porcaria Esse Tear... Tearway Unfolded Os nomezinhos que os caras fazem Tão de ouro de falar Don't be see by some bits Don't be see by some bits Alienation Will the Guns Up In Space Wind Brown E agora meu parceiro vai falar um pouco aí pra vocês Da Gamescom referente ao Xbox One Só lembrando aí galera Embaixo na descrição do vídeo vai ter o link dos trailers de cada jogo que rolou na Gamescom A gente vai colocar pra vocês verem Então confiram aí embaixo todos os links, os trailers desses jogos que foram lançados Tanto na Gamescom da Sony quanto da Microsoft É isso aí Vamos pra Xbox One Valeu! Isso aí galera Agora é o seguinte Vamos conferir o que rolou na Gamescom do Xbox Da Microsoft Vou falar algumas notícias pra vocês Vou ler aqui algumas coisas Aqui na minha colinha Porque eu também não consigo lembrar tudo de cabeça Então vamos lá A Microsoft galera Ela começou a conferência já usando um trailer Uma... sei lá Uma intro do Assassin's Creed Unity Tá? Um Assassin's Creed novo que vai ser lançado aí Então eles começaram O primeiro vídeo que eles mostraram na conferência Foi o do Assassin's Creed, tá? É... mostrou um novo trailer e tudo mais Logo em seguida Eles apresentaram o FIFA 15 É... e aí vai ter algumas coisas exclusivas O FIFA 15 pro Xbox One Isso é uma coisa que assim É legal e não é pra quem tem PS4 e outros consoles É bomba, né? É notícia bombástica E a gente vai trazer tudo exclusivo pra vocês aí Provavelmente no futuro lance uma DLC Pra outros consoles e tal Mas por enquanto não foi revelado se vai Ou se não vai ter pra outros consoles O que a gente sabe é que no momento é exclusivo Pra Xbox Eles vão fazer, galera Um bundle O que que é um bundle? É o Xbox da versão do FIFA Então por exemplo Você vai na loja Compre um Xbox Tá lá a caixinha dele Junto com o console vem o FIFA Tá? E algum exclusivo Algum DLC, alguma coisa Do unboxing do Xbox One Que a gente fez do Titanfall Isso Eu comprei o Xbox, né? Com bundle do Titanfall Vem com jogo, tá? Uns brindes, coisas desse tipo É a mesma coisa que vão fazer no vídeo do FIFA Inclusive a gente fez também o unboxing do Xbox One, galera Confere aí no canal Que tá aí o vídeo Vai estar na descrição embaixo do vídeo Tá embaixo também Bom Outra coisa que eles falaram é o seguinte Eles vão lançar por 349 euros, tá? Esse bundle lá na Europa É... A partir do dia 25 de setembro Então Mais pra frente Com certeza vai vir pro Brasil também Pessoal que gosta de futebol Comprar E é isso aí Aí eles apresentaram umas Estreias de jogos indies Na Gamescom É... Que chegaram primeiro no Xbox One Segundo eles É... Não listaram ainda quais Quais são As plataformas desses jogos indies, tá? Mas eles já falaram e tal Que tá chegando antes no Xbox One Quiseram dar uma É... Adiantada aí Uma prioridade pro Xbox Isso aí Nessa lista de jogos indies, galera Inclui jogos como Bellow God Simulator Que o nosso... O nosso... O amigo Zangado fez Nosso parceiro... Subraga de cabra Quem pensou em ser uma cabra já Aham 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 Foi muito bom o vídeo que o Zangado fez Muito legal A gente adorou Muito legal Então assim A Microsoft disse que foi um grande sucesso Zangado, valeu você investir Seus 10 dólares aí Nesse jogo Nesse jogo, cara Pelo menos assim Eu ri Pacas Eu ri litros Quando eu ri o vídeo Não, muito bom o vídeo mesmo Muito bom Então assim Vai ser ele Vai ser o Speedrunners E o Blues and Bullets, tá? Então Depois a gente vai colocar também Tudo no link da descrição Os trailers de cada jogo do Xbox O que rolou e tudo mais Em seguida A Microsoft fez um anúncio Que o Xbox One terá um bundle também Do Call of Duty Modern Desculpa aí, galera Advanced Warfare Galera, é o seguinte Eu não tava muito feliz com esse Call of Duty novo Eu tinha visto uns trailers que não tinham me agradado Meu parceiro também Mesma coisa Lançaram lá Quem tem Xbox pode conferir Eu não sei se no Playstation 4 também tá Mas lançaram o multiplayer dele Galera Fizeram até um evento pra promover Fizeram um evento Com o ônibus do Call of Duty No começo do evento Tudo pintado de Call of Duty Cara, uma coisa incrível Então assim Confiram esse vídeo Pra quem não se convenceu durante o jogo Pra ver que o vídeo ficou muito bom O jogo ficou muito bom É, então E mesmo você falando Eu até mencionei pra você Que eu queria mais jogo de época Como o Medalha de Honra E outros jogos Porque eu tinha achado O Adventure Warfare um pouco futurista Mas aí eu vi o single player Que os caras fizeram Uma demo Uma demonstração do single player Da campanha Do jogo Assim Foi o que a gente comentou A nossa opinião Foi contra o C Contra o V Do Titanfall E mistura de alguns outros jogos Mas assim Melhoraram E quando eu vi Esse modo campanha Os caras jogando Eu falei Puta, eu vou comprar o jogo É da hora Muito bom o jogo Vai ter também aqui embaixo A gameplay dele Que teve na Gamescom Essa gameplay single player E quem tiver Xbox Confere a multiplayer Que vai estar lá Nos aplicativos do Xbox Call of Duty Multiplayer Legal? Beleza Próxima notícia Bora Vamos ver aqui Vamos ver aqui Então vai ter um bundle Esse bundle do Call of Duty Galera Ele vai vir com 1TB de HD Isso é uma coisa diferente Que eles vão fazer E também vai ser todo personalizado Estilo Call of Duty Então também vai ter imagens Sobre esse bundle Na descrição do vídeo Galera Vocês podem conferir aí Deixa eu ver Além do console personalizado Ele vai ter um disco de 1TB E vai ser vendido Por 499 euros A gente ainda não sabe Quanto isso vai custar pra gente Provavelmente muito mais caro Porque o Brasil Vocês sabem como é que é Mas É isso aí A gente já sabe que vai ser isso Vai ter também um pacote De acesso ao Xbox Live E acesso a conteúdos adicionais Exclusivos DLC Arma diferente Uma roupinha nova Coisas desse tipo Bom Resumindo Desculpa Resumindo Isso tudo depois Mais pra frente Vira DLC Pra gente comprar É Resumindo é isso Teve uma notícia bombástica Que tá rolando aí na internet Que tá todo mundo comentando Os fãs estão furiosos Eu mesmo fiquei Fiquei puto Quando eu vi Eu fiquei Eu mesmo Então é o seguinte Galera Microsoft Anunciou Rise of the Tomb Raider Novo jogo da Tomb Raider Da Lara Croft E disse que No momento Vai ser exclusivo Do Xbox Não vai lançar Pra nenhum outro console Não é uma DLC Não é um pacote É realmente o jogo Tá Vai ser lançado Só pra Xbox One É Aí é o seguinte A gente já viu algumas coisas Eu já vi uma notícia hoje Phil Spencer Tá Ele é um Diretor lá Da Xbox Ele disse que É um É um exclusivo Momentâneo É limitado Não é uma coisa Que vai ser exclusiva Só que ele não Deu uma data Até quando Esse game Vai ser exclusivo Ele não definiu Uma data Então assim Não sabemos ainda Realmente Se vai ou não Ele disse que Vai ser temporário Que não é um exclusivo Definitivo Então vamos ver As próximas notícias A gente vai atualizando A gente vai atualizando vocês Olha Eu meio que vi Antes da gente começar A fazer a gravação Agora pra vocês Do vídeo de notícia Eu inclusive até te mostrei Um vídeo que o David Jones Lançou De notícia Muito bom o canal Do David Jones Também Um abraço Falando que a Microsoft Fez um anúncio Fez um balanço Dizendo que Tava com prejuízo De 400 milhões De dólares Que fez pra nós Dar mais de bilhões De reais Eu sei lá Eu vi Na hora que eu vi a notícia E lendo tudo O nosso script Pra poder fazer A notícia Pra vocês Eu vi a notícia dele Comparando com o que a gente Vai falar Que tá falando Eu imaginei o que Isso que a Microsoft Fez por exemplo No Rise of the Undrider É pra promover o console Pra vender mais Pra sair um pouco Do prejuízo Porque assim Tá vendendo bem o Xbox Não tanto quanto o PS4 Mas tá vendendo pra caramba É um ótimo console Sempre que ele tá aqui Tá aqui do ladinho Tá daqui a pouco No RGH Tá aqui do lado Então assim É claro que a Microsoft Ainda precisa vender Muito mais do que vendeu Isso é par Então eu acredito que Essas intercalagens Tinha tudo jogada De empresa Tá tudo jogada A gente não é besta Vocês que estão assistindo Não são besta Isso tudo depois Vai estar disponível em DLC A gente já falou aqui também Agora pouco E a gente sabe É assim que vai acontecer Eu achei que é Mais uma promoção mesmo É isso aí Bom, vamos lá galera Uma coisa legal também Que saiu é o seguinte A Microsoft Vocês sabem que ela tá Anunciando direto O Sunset Overdrive Todo mundo tá bem Ansioso Pro lançamento do jogo Também vão fazer Um bundle com ele E uma coisa muito legal É o seguinte Vai sair Finalmente O Xbox branco No bundle Do Sunset Overdrive Até Pelo que o meu parceiro Acabou de dizer Às vezes o prejuízo Que a Microsoft teve E tal Aquela ideia deles só Entregarem consoles brancos Pra quem era funcionário Pra quem ajudou A criar o Xbox Agora mudou Então eles vão lançar O Xbox branco No bundle Do Sunset Overdrive Então você vai lá Compra o Xbox Vem lá a caixinha Bonitinha Escrito O Sunset Overdrive E lá dentro Vai ter o Xbox Branco Muito legal Isso aí Achei bacana Legal pra caramba E ele é muito bonito Galera Eu não sei o que vocês pensam Mas eu acho O branco Muito bonito Próxima notícia Vamos lá A Microsoft também Anunciou galera Que eles vão fazer Um canal Pro Halo Um canal E esse canal Vai ser uma espécie De rede social Os jogadores vão poder Ver o canal Jogar Interagir Com outros utilizadores Do jogo Então Como o Halo É um exclusivão De anos Da Microsoft Resolveram fazer Um canal Pra ele Bacana Daqui a pouco Tem Facebook De Halo E o negócio Vai ficar E por aí vai Pois é Aí é isso aí Vamos ver Tá falando do Filme do Halo Aqui também Bom Vou passar sobre Essas notícias Que não tem muito O que dizer pra vocês Só que o lançamento Do Halo Channel Que é a rede social Do Halo Vai ser lançado Pra outono Pra colidir Com o lançamento De Halo The Master Chief Collection Então Vai ser provavelmente Lançado o canal Junto com esse jogo É pra promover O jogo mesmo Pra deixar uma coisa Bem ampla Bom galera Não teve muito Assim O que falar Da conferência Resumindo O que eles mostraram Foi isso E é o seguinte Agora eu vou falar Pra vocês Sobre os jogos Da conferência E vamos conferir Os jogos Que eles mostraram Já falei um pouquinho Vou tentar falar Um pouco mais Pra vocês Primeiro jogo Assassin's Creed Unity Ele foi produzido Pela Ubisoft Vai ser lançado Pra PC PS4 Xbox One E a data De lançamento Dele É pra 28 de outubro De 2014 É um que eu estou Esperando Jogo que está Muito esperado Por todo mundo O pessoal está Doido Querendo ver esse jogo Eles não falaram De FIFA 15 Propriamente dito Eles falavam De um DLC Pro FIFA 15 Como eu disse No começo do vídeo Mas o FIFA 15 Aqui também Produzido pela EA Sports Será lançado Pra PC Playstation 2 Xbox 360 Wii U PS3 3DS PS Vita PS4 E Xbox One Ele vai tentar Ter lançamento Pra 23 de setembro De 2014 Galera Vocês sabem Que já teve Uma notícia polêmica Desse jogo Todo mundo Está revoltado Rolou aí Vários abaixo-assinados Rolou petição Está rolando Porque a CBF Não teve Um acordo Com a EA Sports Pra licenciar Os jogadores Foi um Desacordo financeiro Não sei Se alguém Não aceitou O valor Que foi estipulado Então Não vai ter Tive brasileiro No FIFA Até agora Vamos ver No futuro Como é que Essa notícia Vai ficar Tá Na Gamescom Eles também Anunciaram Que eles vão ter Um DLC Exclusivo De Xbox One Por enquanto Que vai ser O FIFA 15 Ultimate Team Esse DLC Ele vai ter Bastante coisa exclusiva Ele vai ser lançado Junto com o FIFA 15 Galera Só pra vocês saberem Exclusivo No Xbox Galera Aproveitando Que a gente está falando De FIFA E falando desse negócio Do Brasil Que não vai ter time brasileiro Só esclarecendo Uma coisa pra vocês Galera Esse é meu ponto de vista Acredito que meu parceiro Compartilha também Eu tive que vender Alguns blogs O pessoal falando Ah Não faço questão Que tenha time brasileiro Porque eu só jogo Com os times europeus Galera Vamos parar pra pensar Brasil já não É um país Que pra gente A gente tem acesso fácil A jogo Tudo é caro Pra gente E agora que a gente Consegue conquistar Por exemplo A PSN Até um tempo atrás Não tinha a PSN brasileira Hoje tem Claro que sim Não se compara A americana A europeia Eu tenho conta Nelas Não se compara Mas tem Começou a ter Então galera Se a gente Simplesmente Quando Esses desacordos Em três Porque a gente Não tem nada a ver Eu como gamer Você como gamer Que tá assistindo Aqui a nossa notícia A gente não tem nada a ver Então a gente Quer que tenha Mais investimento Pro Brasil Porque não é justo Você para pra pensar Por exemplo Quando você compra um jogo E ele vem dublado TPBR É ótimo É ótimo É muito bom Então quer dizer Se a gente não lutar Se a gente não Fazer valer O nosso direito Porque a gente paga A gente é consumidor E muito A gente vai continuar Pagando caro Pra ver jogo em inglês Claro que é bom Inglês é bom saber Claro é bom saber Mas é bom O nosso país Ser respeitado Então a gente tem Que lutar Pra que tenha Coisa brasileira E assim por diante Beleza É isso aí E tem um outro ponto também Brasil É o país do futebol Fomos nós Que levamos o futebol Pro resto do mundo É isso aí Tudo bem Que a seleção brasileira Técnico e tal Rolou tudo aquilo ali Com a Alemanha E a Copa foi um fiasco E tal A gente entende isso aí Quer dizer Entende mais ou menos Mas a questão é a seguinte Não é por causa disso Nem de CBF Nem de outras coisas Que nosso país Nossos times Deveriam ficar fora De um jogo como o FIFA Que assim Que sempre teve Na minha opinião É o melhor jogo de futebol E incontestável Então galera Brasil País do futebol É um absurdo Mas fazer o que né Isso aí Bom Eles vão lançar Como eu disse O DLC Tem os Indies Games Galera Vocês conferem aí Depois vai ter o trailer Embaixo na descrição Dá uma olhadinha No trailer dos jogos indies Vamos fazer um jogo Chamado Evolve Um jogo também Produzido pela Turtle Rock Studios Será lançado pra PC PS4 Xbox One E vai ter data de lançamento Pra 21 de outubro De 2014 Isso aí Call of Duty O Advanced Warfire Também Mas um super lançamento Que o pessoal tá esperando Produzido pela Sledhammer Games Tá Será lançado pra PC Xbox 360 Playstation 3 Wii U PS4 Xbox One Data de lançamento Prevista pra 4 de novembro De 2011 Muito esperado Esse jogo Tá todo mundo ansioso A gente principalmente Depois que viu Multiplayer E o single player Tá muito bom jogo Rise of the Tomb Raider Tá Outro jogo Que vai ser lançado Tá sendo Ele é um exclusivo Tá galera Temporário do Xbox One Quantum Break Galera Esse jogo também Tá fenomenal Esse me impressionou Muito também Muito bom Exclusivo Infelizmente Pra quem não tem Xbox Mas eu vou jogar Do mesmo jeito Joga da casa do parceiro Mas é um exclusivinho Galera Confiram o trailer Na descrição Também tá muito bom Esse jogo Você pode parar o tempo Tá um jogo de ação Muito legal Ele foi produzido Pela Remedy Studios Pra quem jogou O primeiro Max Payne É a empresa que produziu O primeiro Max Payne Eu não lembro dos outros Max Payne Eu joguei Mas eu não vou lembrar Se foi a mesma empresa Sei que do primeiro Max Payne Foi Ele é um exclusivo do Xbox Tem data de lançamento Prevista pra 2014 Não tem uma data definida Mas é esse ano ainda Tá galera Se a gente conseguir alguma coisa A gente fala pra vocês A gente vai sempre trazer as notícias aí Fable Legends Produzido pela Lionhead Studios Exclusivo de Xbox One E não tem data de lançamento prevista Sunset Overdrive Também o pessoal tá esperando Bastante esse jogo aí Ele foi produzido pela Insomniac Games Exclusivo da Xbox One Tem data de lançamento Prevista pra 28 de outubro de 2014 Halo Master Chief Collection Também o pessoal tá esperando Até porque tem o Halo 2 Aniversário Que eles refizeram Ficou muito legal Tem o trailer Tava até pouco tempo atrás Na Xbox Live O trailer dele Tá Ficou show de bola Ele foi produzido pela 343 Industries E é exclusivo da Xbox One E tem data de lançamento prevista Pra 28 de outubro também Também Junto com o Sunset Overdrive É outubro galera E lembrando também Outubro tem BGS A gente vai tá na BGS A gente vai tentar conferir lá Vai tentar fazer bastante vídeo Pra postar pra vocês Pra vocês conferirem com a gente É isso aí E pra encerrar O último jogo Foi o Halo 5 Guardians Guardians Foi produzido pela 343 Industries Exclusivo da Xbox One E tem data de lançamento Pra 2015 O pessoal vai esperar Ansioso aí né Infelizmente nesse meio de ano Que tá passando agora A gente não teve muitos lançamentos Vai começar De vamos dizer De setembro pra frente A gente vai ter bastante lançamentos E galera Faltou um jogo Que eu esqueci de mencionar De mencionar pra vocês Que é o Forza Horizon 2 Também mostrou Na Gamescom A gente não colocou Aqui na nossa colinha Mas tá lá tá Ele vai ser pra 360 Pra Xbox 360 E pra Xbox One Vai ter pra 360 Vai vamos lançar Nossa nem sabia Nem tava sabendo Bacana né Pô bacana Então vamos lançar Forza Horizon 2 Olha eu vi também Vocês vão conferir tudo Aqui embaixo Nos links Os trailers Você vê a gameplay galera Assiste a gameplay Confira a gameplay Porque tá foda Pra caralho Então confiram aí Vocês vão ver as gotas de chuva No carro Vocês vão ver o limpador Cara Ficou show de bola Ficou muito bom O Forza 5 Motorsport Ficou bom O Horizon Tô achando que ficou melhor ainda Então é isso aí galera Esse foi o nosso primeiro vídeo de news É Deixar um recadinho aí pro DRKS Edu Pro Zangado Pro David Jones Galera Desculpa a brincadeira no começo do vídeo Somos seus fãs Vocês inspiram a gente É isso aí A gente tem paixão por fazer gameplays A gente tem paixão pra mostrar pra vocês Os jogos A gente tem paixão por jogar Então a gente faz Porque a gente gosta E a gente quis fazer uma homenagem pra vocês Comecei o nosso primeiro vídeo de notícias Então galera Confiram esse vídeo Deem like se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem Favoritem Comentem E a gente vai tentar sempre trazer vídeos de qualidade pra vocês Se vocês não gostarem Deixem nos comentários Dá a sua opinião Pra gente poder melhorar os vídeos pra vocês Beleza? Outra coisa também galera Aproveitando aí Queria mandar um abraço pro pessoal que já se inscreveu Tá tendo bastante mulher gamer aí Se inscrevendo no canal Tendo que eu vi já tem umas 3 ou 4 Tem lá Tem Sônia Maria Tem a Lady in Red Tem uma amiga minha Érica Érica Amador A gente joga junto Érica Um abraço Um beijo pra você aí E logo logo a gente vai fazer aquele vídeo de GTA Em GTA V Vai ter muito vídeo aí galera De multiplayer Que a gente quase também não tá trazendo Mas vai ter E é isso aí galera É legal pra caramba Ver a mulherada gamer Se interessando É bacana Nossa Muito show de bola Gostei pra caramba Fiquei muito contente Espero que continue crescendo assim Cada vez mais Que vocês continuem apoiando a gente Porque isso também é muito importante É muito motivador pra gente Tá galera Um abraço pra vocês Esse foi o nosso primeiro vídeo Tudo de bom Valeu Falou Falou